E aí, tamo de volta! Com mais... Duragons Dogma? Deu uma travadinha no FPS aqui, né? Quando eu fiz o... o charge. Bom, vamos lá. Eu tenho que fazer uma quest aqui, galera. É... de ajudar o Valmiro. Que é um pescador que cansou da vida de pescador e quer viajar. Então vamos lá, vamos falar com esse cara aqui que sabe onde o Valmiro está. Ok, uma ou outra testemunha no vilarejo sabe aonde o Valmiro está. Eu só preciso falar com essas pessoas e encontrar o Valmiro. O Valmiro é um pescador que cansou da vida de pescador. Ah, eu descobri como é que mata a gaivota, galera. Eu descobri como é que mata as gaviotas. Ou a gente joga pedra ou a gente sai correndo e dá uma espadada. É, eu consegui matar uma gaviota em off, né? E eu não matei outra porque eu queria que vocês vissem. Ó, 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 ó. Ah, filha da puta. Tem um local que tem sempre duas gaivotinhas. Acho que é aqui, ó. Ou é aqui ou é do outro lado. Não, não é desse lado. Eu acho que é desse lado aqui, ó. Tem duas gaivotinhas juntas. Se eu der uma porrada, eu consigo matar. Ei, filha da mãe. Ela tá no chão aqui. Ah, desgraça. É difícil achar, é... Matar a gaivotinha, cara. Mas eu vou estar tentando nesse episódio aqui, vai... Tá faltando uma gaivotinha apenas. Eu acertei uma em off, ó. Cadê? É o inimigo mais poderoso do jogo, mano. Na gaivota. Onde é que tá a quest? Seabirds. Dois. Um de dois, filha da mãe. Vamos lá. Provavelmente tem um NPC que vai falar sobre o Valmiro pra gente. Deixa eu ver se eu tenho uma pedra aqui. Também é uma boa maneira de acertar a gaivotinha, né? Jogar um crânio nela. Deixa eu ver. Ou uma explosão. Na real, vamos ver o crânio aqui. Filha da mãe, não pega? Provável que ou eu vou ter que trocar de build, ou eu vou ter que tentar acertar na sorte, como eu acertei da outra vez em off. Vamos lá. Tem alguém aqui que sabe sobre o Valmiro, né? A gente tem que achar alguém que possa nos falar sobre o Valmiro. Opa, uma mulher. Caramba! Caramba! O Valmiro, aparentemente, foi pra algum lugar que tem uma floresta. Pra explorar. E aí, maluco? Ah, talvez ele esteja na costa do local. Mas todo mundo falou que ele provavelmente foi pra um lugar onde tem bicho pra poder procurar alguma coisa. E esse maluco aqui? Ah, tá. O Valmiro provavelmente está próximo da costa. É, eu só não sei se o Valmiro vai estar aqui. Acho que o Valmiro vai estar do lado de fora do vilarejo. Vamos lá. É provável que o Valmiro esteja pra cá. Pra praia, né? Em algum local próximo da praia. Vamos descer aqui. Ah, tem que matar coelho, né? Uns 45. Oh, quest chata, hein? Essas quests de ficar matando bicho. Eita, o Valmiro aqui? Maluco, Valmiro! É o Valmiro aqui. Ele precisa de erva. Toma. Ele quase morreu afogado, coitado. Vai lá, Valmiro. O Valmiro tentou explorar, mas ele não se preparou. Provavelmente ele naufragou, né? Ele aparentemente vazou, né? Ele foi pro acampamento? Por que, Valmiro? Por que você não foi pra cidade, Valmiro? Olha isso, mano. Eu nunca vou matar essas gaivotas. Vou tentar achar mais uma gaivotinha aqui pra matar. A gente tem que matar as gaivotinhas, galera. Senão, não adianta. Vamos lá. Pedra. Falta uma gaivotinha, cara. Uma gaivotinha. Dragons Dogma. Um jogo que te obriga a maltratar animais. A vista extende as gaivotinhas ao lado da terra. Será que consigo? Sai da frente. Caramba, mano. Dá pra acertar. Dá pra acertar, galera. Vamos ver se tem mais pedra aqui. Se a gente ficar no ângulo certinho, a gente acerta a pedra nas gaivotinhas. Meu, lá vai eu dedicar um pedaço do vídeo pra matar a gaivotinha. Eu sou o youtuber mais diferente que tem na plataforma, né? Eu literalmente dedico um pedaço do vídeo pra matar a gaivotinhas. Ninguém faz isso. Só eu. Oh, aqui dá pra matar, não dá? Ah! Um ovo dourado! Maluco! Ela dropou um ovo dourado? Bicho! Olha isso, cara! Eu vou guardar. Pronto. Desse jeito, o ovo dourado nunca apodrece. Vamos lá, vamos atrás do Valmiro. Eu já tô ficando cansadão. Eu preciso melhorar a armadura do meu personagem. No começo, a gente fica muito cansado, muito rápido. Eu preciso mudar a armadura do desgraçado. Ah, em off, galera, eu acabei encontrando uma Bad of Vows, que é de quest. Eu encontrei a segunda. Essas Bad of Vows, elas ficam espalhadas pelo jogo. Então, você acaba achando algumas por aí. Eu tenho que pegar... Nossa, eu tenho que fazer essas quests aqui de levar... Levar poção pros outros. Guardar 10 peixes gigantes. Depois eu vou fazer tudo isso, mano. Eu conheço um lugar bom pra conseguir esses 10 peixes. A gente ainda não descobriu. Eu não vou avançar muito na história enquanto a gente joga. Opa! O Valmiro tá... Porra, Valmiro. De novo? Que isso? O Valmiro desmaiando. O Valmiro desmaiando. O Valmiro é completamente insano. Ele agora vai pra... Ele agora tá indo pra Talwitch Woods. O Valmiro é maluco. Vamos ver se tem quest aqui dentro, pra pegar. Provável que já tenha liberado algumas quests, né? Olha! Esse é o NPC que a gente encontrou no comecinho. Será que ele dá upgrade? Ahn... Ahn... Vamos dar upgrade na minha Broadsword. Ahn... Esse Rugged Tusk é o dente do... 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 A gente não tem força pra carregar as coisas. Então meio que acaba sendo difícil utilizar algumas armaduras. Olha, ele vende armas enferrujadas. Isso é interessante. Essas Husted Weapons, elas dão debuff no inimigo. Elas dão... Elas dão tétano no inimigo. O inimigo fica com tétano. Opa, tem missão aqui. Fantasmas e 10 Saurians. Olha só. Não tem mais treinamento pra fazer aqui, né? Essas são quests do Undergoal Training. Eu vou fazer o seguinte. Eu já sei que o Valmiro foi pras Witchwoods, que é a floresta da bruxa. Eu irei... Deixa eu ver se eu tenho uns pontos pra gente gastar aqui. Provável que a gente não tenha nenhum ponto pra comprar nada. Deixa eu ver se eu posso depositar uns materiais aqui. Cara, eu posso depositar tanta coisa aqui. Carne de bicho, gordura. Mas eu não vou depositar nada disso, não. Deixa eu ver se tem como... Aprender skills aqui. Eu tenho 3K, mas não vou aprender nada. Ah... Ah, eu posso carregar peso adicional? Isso aqui é bom. Isso aqui de carregar peso adicional é muito útil. Ah... A nossa querida maguinha não tem nada pra aprender. Vamos vir aqui. Pronto. Essa passiva vai nos ajudar muito na hora de carregar peso. Agora eu fiquei no Average. Bom, eu vou voltar lá pra Cassardes, pra cidade principal. Eu encontro vocês lá, beleza? Fui! Bom, chegamos aqui em Cassardes. Ah... Tinha um lugar pra gente explorar aqui embaixo, né? Só que não apenas explorar, né? Ah... A gente tem que matar 10 Saurians. É provável que aqui embaixo tem alguns Saurians pra gente matar. Vamos lá, vamos descer. Vamos descer aqui no túnel. Cadê minha lanterninha? Vamos continuar o caminho que a gente tinha descoberto no vídeo passado. E no processo matar uns Saurians, né? Ai! Maldita cobra! Ah... Não é por aqui. O caminho... Deixa eu ver. É por aqui, se eu não me engano. Vamos continuar a exploração dos túneis. Não tem nem morceguinho pra gente matar. Cadê os Saurians? Será que não tem mais Saurians aqui? Ih, rapaz. Não tem mais Saurians aqui, mano. Caramba! Eu pensei que fosse ter Saurians aqui embaixo. Tá bom. Beleza. Uma vez que a gente limpou, não tem problema, né? Vamos lá. Vamos continuar a exploração do caminho aqui. E depois ir pras Witchwoods, onde o Valmiro vai estar nos esperando. Aê, saímos. Esse local é um corte de caminho dessa região aqui pra cá, né? É pra gente não precisar andar por aqui. Vamos continuar por aqui agora? Tem lobinhos no caminho, olha só. Olha o cara jogando pedaço de coisa no lobo. Vem, ô lobos. Filho da mãe, me ajuda. Caramba! Eu nunca pensei que fosse ser tão chato lutar contra lobo, cara. Olha, uva! Tem os lobos que são, tipo, muito chatos, né? Aquele lobo grandão me mordeu, os pequenininhos vieram junto. Se você não tiver um grupo forte pra poder te ajudar, os lobos acabam comendo sua bunda. Olha, uma pedra lá em cima, provavelmente vai rolar em cima da gente, né? Vem pra cá, vem pra cá! Maluco! A bandidagem jogando pedra na gente, cara? Ah lá! Era óbvio que era um bandido. Vai pra cima! O que você veio aqui, maluco? Vai pra cima! Caramba! Eu não tinha vindo pra esse lado ainda. Ah lá! Pegamos um nível de vocação. Então esse era um acampamento de bandidos. Vamos lá, em busca de Valmiro. A Fia gosta de se curar toda hora, né? Depois eu vou ter que reconfigurar o meu personagem pra ele fazer as coisas direito. E aí? E aí? Morto! Hehehe! É! Ali embaixo tem uma emboscada duas vezes pior. Deixa eu ativar aqui o negócio de XP. O talismã. Defesa mágica e defesa. Pronto. Ativa os três buffs. Vamos lá! Eu vou até atacar bomba nos caras ali embaixo. Eu não consigo correr, doido! Olha a quantidade de bandido! Morreu! 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 Acho que morreram todos os bandidos. Acabou! Falta um ainda. Agora acabou! Tem lobo ainda, cara Tem mais lobo aqui Cadê o resto dos lobos? Eu já tenho que usar a lanterna que tá ficando de noite já Vamos lá Venha, lobo, correndo da gente Olha que cuzão doido Vamos vir aqui atrás Pronto, já mato os dois Aqui atrás tem uns Lutes que a gente não pegou dos caras, né? Ou pegou todos Eu acho que eu peguei todos os lutes aqui Não tem mais nada Maluco, quantidade de lobo Morre Animal sente Igual a gente Já mata Vamos se curar A gente tá quase chegando na porta das Witch Woods Que é bem ali Acabou, né? Não tem mais lobo aqui, né? Acabou, né? Acho que acabou, né? Eu acho que as Witch Woods são aqui Cadê o Valmiro? Olha ele aqui É um idiota Maluco? E aí, Valmiro? O que que tu fez? Três ervas, toma Três ervas, toma Três ervas, não tem mais lobo aqui Mas meus caras Estavam pesadas E o monstro Estava rápido E eu Não perdi o sentido de evitar Tão uma desgraça No primeiro lugar No futuro Eu vou confiar Minhas explorações Na verdade Estas mudanças Mães Levem apenas Para viajar Ele vai pra casa Beleza Bom Bom, ele disse que foi pra casa Eu vou acreditar Maluco Do nada, cara Do nada, lobo Caramba, bom A gente vai tá pegando o caminho Das Witch Woods Aqui, galera Que é um caminho É um pouquinho arriscado Mas é um caminho interessante Vamos tá dando cura Pra Fia Coitada Toma cinco aí Pronto Pra você se curar em combate Desgraçada Aê Rapaz Ah não Minha lanterna molhou Minha lanterna molhou Quando eu vim Pegar as coisas Na água Aqui Pera aí Vamos lá Tem que colocar os negócios No Tem que ficar colocando Óleo nela também Mas ela Dessa vez Só molhou Acho que aqui Não tem nada, né Só tem erva Pra pegar Bom, o Valmiro Falou que ia pra casa Se a gente seguir O caminho Das Witch Woods Aqui Pronto Destruindo esses amuletos A gente tira esse miasma Essa névoa E a gente consegue chegar No final da floresta Sem muita dificuldade Aqui A gente devia ter vindo Nessa floresta Aqui no começo Porque era onde Uma das personagens Estava aqui Era onde a Kina Ela tinha vindo, né Só que nós No caso Eu optei, né E ir direto Pra história E acabei Não vindo aqui Aí acabamos Perdendo uma quest Mas não tem problema Não Eu provavelmente Vou jogar Um New Game Plus E a gente vai fazer direito Aranhas Mata aranha Aqui em cima Doida Eita Fantasma Tem que matar Esse fantasma Nossa A única que consegue Matar o fantasma É a Fia Ela é a única Que consegue Causar dano Fantasma A gente causa dano De duas maneiras Né Ou a gente Espera ele possuir Alguém Pra bater Ou a gente Simplesmente Taca magia No caso Só a Fia Tem magia Né O resto Não tem Magic Pra usar No fantasma Pra cá Não dá pra subir Chafsten Chafsten Eu vou pegar todas as plantas Que a gente achar aqui Pra gente poder Fazer alguma coisa Depois Nunca se sabe Olha Minério Cobre Nossa pedra Sacanagem Sacanagem Vamos subir Aqui Tem alguma coisa Pra fazer Aqui em cima Dinheiro E tem um ninho Aqui Ovo podre Eca Mais minério Mais minério Pedra 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 bonita Maluco Chafsten Potente Não sei o que É São ervas boas Aqui pra gente usar Vamos vir Por aqui Por cima Embora o caminho Não seja Exatamente Este Tem um espírito Ali pra frente Não tem Eita Dinheiro Maluco O espírito Fica rindo Igual uma criança Tem que matar Ele Droga Eu bati Mas a Fia Deveria ter Matado Ela vai matar Olha o gelo Maluco Ela fez uma Plataforma Pra gente Subir Um morreu Falta dois Ou Pode para a vigilância. A cor que está em frente a nós vamos fazer o que está em frente. O processo de preparação está em frente! Acesse para a aliança quantos inimigos nos encontram. Acontece pela ajuda dos vantos que estão em frente. Isto é o que está fazendo. Deixe-os para nós. O que é o que está fazendo? O que está fazendo é o que está fazendo? É isso. Caramba, doido O que os companhias estão fazendo, cara? Tá cada um num canto É muito estranho, olha isso Boa Aê Conseguimos uma quest Que era matar vários fantasmas A gente aparentemente Ganhou um cajado aqui, deixa eu ver Golden Grace, olha isso Um cajadão, doido Demorou pra gente fazer essa quest A personagem A maga não usava magia Os outros ficavam correndo pra um lado e pro outro Igual uns idiotas Vamos destruir mais um amuleto aqui Pronto Eu espero que tenha menos espírito agora Nesse lugar aqui, né Aê, vamos vir pra cá Pra esse lado aqui, aparentemente Tem um talismã também Tem goblin aqui também, doido Lobo, goblin Aparentemente, galera São sete talismãs E eles estão todos espalhados Pela floresta, então É provável que a gente destrua apenas Os talismãs do nosso lado Então Pra esse lado aqui Deve ter alguns que a gente vai destruir E pro outro Ah, pra cá tem um, ó Ajuda, desgraça Caramba Beleza Agora sim A gente desbloqueou metade da névoa Aqui, ó Conforme você vai desbloqueando A névoa Você vai descobrindo O caminho da Da floresta Ela vai ficando menos densa Menos complicada Cura, desgraça Aê, curou Pra cá não tem nada É só uma cachoeira E provavelmente a gente morre Se a gente for pra cachoeira, né Então eu não vou nem perder meu tempo Indo pra lá Se a gente cai, morre ali Então vamos subir Pra onde tá apagado É pra onde tem talismã Ou amuleto E a gente tá desbloqueando E a gente tá desbloqueando os lugares Agora Por exploração, né Porque A névoa desapareceu Caguei pro Goblin, maluco Não vou ficar lutando com o Goblin À toa Deixa eu olhar o mapa aqui Nossa, o mapa tá muito melhor agora, hein Bom, vim pra cá Caramba, não tem névoa agora Agora parece que dá pra andar nos lugares sem problema Pra cá não tem nada Mas pra cá pra frente vai ter algum amuleto Vamos lá Ei Vem, lobo É lobo É aranha Que bagulho louco, cara Vamos lá Cura todo mundo Vambora Pra cá acho que não tem nada, né Pra ali pra frente Tem uma casa Opa O quê? É um anel? Ah, é um item Não é um anel pra gente equipar, não É uma ferramenta Se a gente usar Ele dobra a experiência que a gente ganha Ok É igual aquele Aquele amuleto que a gente usa Pra ganhar XP Talismã Ou amuleto Sei lá Cara O melhor lugar pra farmar essas plantas potentes É aqui, doido Na Witch Woods Tem algo brilhando aqui Não Impressão minha Textura cagada ali Olha Mais baú Blue Long Nossa, isso aqui é armadura de quê? Isso aqui é de mago Deixa eu mandar pra Fia Junto com o cajado Deixa eu ver Nossa, esse cajado é melhor Esse Golden Grace é melhor Essa armadura aqui Essa armadura aqui é de mago De verdade Vou equipar Depois eu tenho que dar upgrade Nas armaduras da personagem Vamos lá Vamos explorar a casa que tem aqui Ai Quebrei a cara Doido Aqui parece que não tem nenhum negócio pra quebrar Essa é a casa da bruxa Essa é a casa da bruxa Da bruxa que a gente precisava entregar uma parada pra ela Selene Mas a gente ainda não tem A gente ainda não tem o negócio que ela quer que entregue Isso aqui parece um Isso aqui obviamente é um bicho, né? Essa pedra aqui É um guardião, provavelmente Tem mais um aqui, ó Rapaz, um monte de orégano Mais um guardião aqui E tem um caminho ali pra cima Eu não vou ficar catando tudo, não Um Cichlet Isso aqui também é de mago Isso aqui também é de mago Vou dar pra Fia Vamos lá Pronto Agora ela tá com os itenzinhos de mago Vamos subir aqui E vamos ver o que tem aqui em cima Cuidado pra não quebrar a casa da bruxa toda, né? Ih, a menina tá dormindo no chão Anel de azura Ídolo de bronze Nossa, mano Vou roubar tudo dela, tadinha Vou dar uma picareta pro meu companion Pra ele poder Quebrar as coisas junto comigo Pronto, ó lá Vamos falar com ela Ah, ela quer uma erva, né? Pera aí É uma quest pra entregar pra ela a parada, né? Deixa eu ver É... Ela quer um negócio misturado e uma erva Grancy Herb Vamos lá Vamos dar pra ela Aê! Agora é só a gente reportar pro NPC lá O que se eu der isso aqui pra ela? Ah, ela faz... Ela faz cerveja pra gente, cara Se a gente der erva pra ela Eu não tinha ideia Beleza A quest era pra fazer uma cerveja pro cara Mas eu não sabia que ela fazia pra gente Bom, vamos lá Fizemos a quest aqui da Selene Tem um lugar pra vir agora Provável que a gente vá Encontrar o Valmiro novamente Lá em... Em... Cassardes, né? Aê! Vamos catar todo o minério aqui Opa! Large nut Cara, eu vou pegar todas essas plantas aqui Na moral Porque a gente vai precisar mais pra frente Tem nenhum amuletinho pra cá, não? Pensei que fosse ter mais amuletinhos pra cá Pra gente quebrar Olha! A gente deu a volta A gente deu a volta, cara Olha, um escudo, um wooden wall Maluco A gente tá do outro lado de Grancy Ah, olha só A Witchwoods é pra cá Beleza Vamos encontrar o Valmiro Bolsa de moedinhas Galera, eu já joguei Dragon's Dogma Há tipo Muito tempo Então eu lembro de coisas E outras não, tá? Então se parecer que eu Sei uma coisa ou outra É porque eu realmente posso saber E se parecer que eu não sei É porque eu realmente não sei Por exemplo Eu poderia voltar de Fast Travel pra cá Mas a graça é explorar Quantos coelhos faltam aqui, na moral? Faltam... Meu, tem que matar um monte de coelho São 45 Eu já matei 15 Vamos lá Cadê você, Valmiro? Cadê você, Valmiro? Valmiro Valmiro Ah, eu tinha que dar uma King Bailiff Pra ela fazer uma parada também, né? Eu não tenho uma King Bailiff comigo Cadê o Valmiro? Valmiro Valmiro já deve estar em casa Valmiro Ah não, é a família dele Valmiro? Sou louco Sim, eu aguento Eu estou feliz de ver o Valmiro E o que é pior É um espírito que ele está É um espírito que está passando Eu sei que isso lhe faz Mas ele não pode lidar Em qualquer caso, cousin Você tem meus graças Beleza Ajudamos a família aqui do Valmiro Agora ele provavelmente vai inventar mais alguma coisa, o Valmiro Que ele é um espírito andarilho O cara não consegue ficar parado em casa O que que os Companions querem conversar? Fala com... Ah Ela não quer falar Bom, não tem mais o que falar aqui O Valmiro já foi ajudado E não tem mais quest Deixa eu ver se tem coisa pra fazer aqui Eu não quero fazer missão de escolta, cara Fazer missão de escolta é um negócio difícil, cara Deixa eu ver Request Benita Cape Pact Forge Aonde é que fica esse lugar? Eu provavelmente não tenho esse lugar marcado no meu mapa Vamos guardar a lanterna Vamos dar uma descansada Bom, galera É o seguinte Vamos lá Vamos fazer a nossa primeira missão de escolta Que é... Essa de escoltar a Benita Pra Cape Pact Forge Que provavelmente é perto de Grand Soaring, né? É fácil de ir pra lá Vamos lá Escort to your destination Vamos lá, minha querida Simbora, Benita O lugar que ela quer ir é... É easy É perto de Grand Soaring, pô Não vai ser difícil, não Eu só não sei se a gente vai pela porta Ou vai pelo esgoto aqui Que a gente chega mais perto do local Eu acho que é melhor, não é? Acho que dá pra cortar caminho Vamos lá Vamos lá Vamos lá, cortar caminho é sempre melhor Vamos encher a lanterna Vamos lá Tomara que não tenha nenhum... Saurian Tomara que não tenha nenhum Saurian Sendo muito sincero Ah, não tem Saurians Aparentemente não tem Saurians aqui Vamos lá Vamos cortar caminho Eu fui envenenado, droga Maldita cobrita Acho que não tem problema um veneninho, né? Um veneninho, um copo d'água Não se nega a ninguém Vamos lá Guarda a lanterninha Maluca, esse veneno não vai sair de mim, não? Pera aí Pronto, tirei com a... Tirei com a poçãozinha aqui A erva mitrande Bom, vamos lá A gente cortou um pedaço do caminho aqui, né? Vindo pra cá A gente passou do acampamento Cape... É... Esse local que ela precisa ir Aqui em Grand Saurian Vai ser bem fácil Ei, bandidos Ela passa pela... Não, desgraçada Não Tá bom Vão pra cima dos bandidos, vocês Eu vou ficar próximo dela aqui Pra proteger ela Coitada Não, sai da frente Mano Ela tava na frente, a mulher Ah, dá pra curar ela, mano Eu não tinha... Eu não me lembrava que dava pra curar o... A pessoa... Da quest Lobos Boa Tamo quase chegando Entre aspas, quase chegando, né? Vamos ter que fazer um caminho aqui em cima ainda Eita Doido Lobo Morreu Aê Vem pra cá É muito arriscado ficar lutando toda hora, cara Toda hora, lobo Eu vou ficar furando vocês, desgraçados Maluco Toda hora, o lobinho Ah, filha da mãe Ah, eu ainda não pensei Se eu vou estar jogando com um guerreiro com espada de duas mãos ou uma mão, tá? Então, se vocês estiverem assistindo o vídeo, comentem aí o que vocês acham Vocês acham que a gente devia estar jogando com um guerreiro com espada de uma mão ou de duas mãos? Matamos todos os bandidos Todas Todas Essa missão de escolta tá tranquila, né? Pra cá pra cima é melhor Ih, começou Vai ter bandido pra sempre, é? Toma! Toma! Beleza, acabou A gente ainda vai ter que passar por um lugar bem arriscado ali em cima, onde vão ter uns goblins e tudo Mas, a gente dá conta, não vai ter problema, não Cadê a mulher, mano, da Quest? Cadê a mulher da Quest, doido? Cadê a mulher da Quest, cara? Aonde você tá, filha da puta? Olha isso, galera Olha isso Porra Tá bugada, doido A mulher tava bugada Essa mulher tá cega aqui, a Scout Como é que eu limpo cegueira? Vamos dar pra ela aqui Pra ver se ela usa Ah, ela usou, ela usou A Companion tava loucaça lá atrás, doido Como eu tô pesado A estamina tá demorando a voltar, né? Vamos usar aqui uma Uma frutinha Uma nut Dá pra combinar e fazer umas paradas, né? Deixa eu ver o que que dá pra fazer Fez Cloud Wine Esse vinho A gente combina e faz alguma outra coisa Que eu não tô ligado Descarta essas três paradas aqui Carne de monstro da regém de estamina Eu tenho que lembrar disso Aê, tamo na metade do caminho Eu acho que esse caminho Não é mais tão violento Quanto ele era, né? Esse caminho agora Vai ter menos monstros Do que ele tinha antes Dá pra pular aqui, não dá? Dá pra cortar caminho aqui Mas eu vou... Eu vou dar uma olhada na cabana ali em cima Que é aquela cabaninha Que fica desse lado aqui Olha a Grand Soaring, galera É muito massa, né? Não tem nenhuma arpinha aqui, doido Que isso, porra? Explodiu a mulher maluca ali Pra cá não tem bandido Teria como jogar uma pedra em alguém Mas não tem bandido Arpinhas Pronto, já mata Começou a ter as arpinhas Será que tem alguém aqui? Hello Opa Um casal gay Moeda Eles falam a mesma coisa, cara Vamos subir no telhado Ei, caralho Cai Sempre tem algo Nas chaminés das casas, né? Ô, cacete Vamos lá Vamos lá Não tem nada aqui? Caramba Não tem nada aqui Normalmente sempre tem algo Nas chaminés das... Dos lugares Mas aqui não tem nada Aparentemente Vamos lá Esses caras falaram Uma parada estranha, né? Os caras tudo louco Se eu vier por aqui Eu vou morrer? Será que se eu pular aqui Eu morro? Vamos fazer o caminho normal Pra gente não cair E se... Opa, tem um baú aqui Da primeira vez que a gente vem aqui A gente não tem tempo De explorar essa região Eu ganhei uns itens Tipo Wooden Wall Isso aqui só Mystic Knight usa, né? Eu já não vou conseguir usar Essa Leg Guard aqui É maneira Iron Leg Guard Talvez seja bom Mas a minha armadura Tá tipo Um pouco melhor Do que ela Talvez eu use ela Não sei Esse anel aqui Da defesa mágica Eu vou equipar Eu tô ficando pesado, hein? De novo Embora eu tenha pego o talento De poder carregar mais coisa Tô ficando pesadão Corre! 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 Maluco! Quase que a pedra acertou O pessoal A pessoa que eu tô escoltando, né? Não tem mais arpia viva Acabamos com as arpia, doido Somos os matadores de arpia Meu boneco é muito sedentário, cara Não aguenta correr Agora é Goblin Vem, minha filha! Matem os Goblins Eita! O bicho saiu do meio do mato, cara É muito dano, doido Chegamos, vamos lá É logo ali o lugar Que a mulher precisa visitar Eu não tô cortando, galera As missões de escolta Porque Não tem graça, tá? Você cortar as missões de escolta É como se Você estivesse cortando Um pedaço do jogo, né? Você não pode cortar As missões de escolta Parte da dificuldade Das missões de escolta É isso aqui Ah, se eu matar vaca, né? Essas vacas aqui Eu consigo ganhar carne É uma boa Era aqui que a mulher Queria visitar, né? Venha, mulher Venha! Finalmente Ah lá Era isso que ela queria ver? Pronto Ganhamos três uvas O pamo de nível E é isso, galera Vamos entrar em Grand Soren Agora Foi um bom farm Por esse vídeo, não foi? Eu preciso achar Uma King Bailiff Pra gente Entregar pra Selene A bruxa lá Pra ela fazer Uma parada Pra alguém aqui Eu ainda não sei Onde encontrar King Bailiff Eu provavelmente Não peguei nenhuma Até agora No jogo Vamos ver as missões De escolta Que tem pra fazer Na cidade No próximo vídeo A gente vai estar Pegando mais uma Provavelmente Eu tô cansado Pronto Vamos lá Enquanto a gente Não ir pro castelo Pegar nenhuma Worm Hunt A gente não encerra Nenhuma quest Cadê? 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 Aê A cerveja Que a bruxa Fez É sua Meu amigo Toma aí Aê Toma GG maluco Bastante XP Agora ele quer Mais uma cerveja Que a gente A gente ainda Não completou Vamos ver as quests 5 mil Of caps Ambrosia Caramba Essas carnes São difíceis De pegar Mas vamos tentar Vamos vir aqui Dentro agora Da cidade Do Do cara Ó o maluco Aqui É o Reinaro O nosso O nosso Parceirinho Que tinha desaparecido Que Tecnicamente Ele desaparece As vezes né Ele aparece Em outros lugares Pra gente Poder conversar Com ele Vamos ver Qual quest Tem aqui De escolta Tem mais Quests Aqui ó Levar Selene Pra Healing Springs Levar Barnaby Pra Blood Water Beach Essa aqui Deve ser Difícil Mercedes Pro Shadow Fort Que é longe Aparentemente E Reinaro Pro Great Wall Encampment Esse vai ser O do próximo Episódio Galera Bom Obrigado Por terem assistido Mais um episódio De Dragon's Dogma Eu vou tá dando Upgrade Nos nossos itens Que a gente catou No próximo vídeo Não Antes do próximo vídeo Pra gente já começar Tu nadar Beleza Fui